A galera ficou estarecida! Olá pessoal do YouTube! Aqui é seu amigo Power Mafia! Pessoal o assunto de hoje é o seguinte O videogame ele é repleto por lances Você joga, você acerta, você erra Mas as vezes acontece um lance Inacreditável Um lance incrível Aquele lance que o pessoal fica todo mundo assim Puxa vida! Desse lance que eu quero falar E aconteceu comigo Esse lance que eu chamo de lance impossível Para me explicar o lance impossível Como ele é impossível Não vai dar para te fazer novamente no videogame Então eu fiz um cenário que representa o jogo Espero que vocês não riam muito de mim E eu vou demonstrar como é que foi Como é que aconteceu Que a galera ficou estarecida Então um abraço Power Mafia para vocês! Então eu fiz esse pequeno cenário Para mim poder explicar o que aconteceu E que deixou o pessoal todo mundo super espantar Aquele Eu estava jogando o game com a galera A gente estava jogando de 2 Tinha bastante gente Tinha uns 6 moleques jogando Então o pessoal ia revezando E eu estava jogando com meu colega No Aero Fighters O outro garoto morreu E eu não morria Quando estava a situação Estava preta Eu soltava a bomba E escapava Aí Fez de novo o negócio Eu ia morrer Soltava a bomba E escapava Aí tinha uma hora Que não dava mais para escapar Porque tinha os Os raios da morte Ao redor Da navinha Tinha mais um monte de tiros Ao redor não tinha Não tinha como escapar E aí veio o tiro assim Que ele ia para me matar E eu estava cercado assim E como não tinha espaço A única coisa que eu fiz Quando o tiro vinha para me pegar Eu fiz assim Sem mover a nave Assim para cá Ou para cá Estava aqui O tiro estava vindo Então eu fiz só assim O tiro passou por baixo Da asa Da nave E eu continuei Sem morrer Aí o pessoal Ficou completamente louco Com isso Porque foi uma fração de segundo O tiro estava aqui E eu fiz só assim O tiro passou por baixo Todo mundo viu Aquilo O pessoal ficou maluco Com aquilo Ninguém acreditou Todo mundo foi aquele Ninguém acreditou Todo mundo Lógico Depois de um tempinho Aí eu morri Mas aquele lance Foi o lance Completamente É o lance impossível E foi bem isso Eu estava Aqui estava cercado Não tinha como sair Porque morria Aqui para cá Morria O tiro vindo assim Eu só fiz assim E passou Todo mundo Todo mundo É isso aí Pessoal Esse foi O meu lance Impossível Pessoal 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 Pessoal